Alegria, isso aí graças ao Vader, rapaziada Isso aí Vamos começar devagarzinho na Maciota Qual que a gente vai mandar, Lucas? Vou mandar o Ciro Regine Nando Rapaz, essa música é linda, hein Vamos começar devagarzinho na Maciota Antes o meu coração tocava só pra cira Antes só que o meu cordão batia só por cira Antes o meu coração tocava só pra cira Antes o meu coração tocava só pra cira Ela era tão bonita que ensandescia a tropa Mas quando apertava a tecla, nunca trocava nota Agora o meu coração tocava só pra cira Agora o meu coração tocava só pra cira Agora o meu coração tocava só pra cira Ela era a moça certa, carregando aquela tocha Desse tanto por esse, elucinando sobre a péssima Precupendo tão prolixa, indigna de nota Não contrata a anedota, eu fui de todo uma vista Adora o meu coração, toca no vazio Adora o meu cordão, não queima nem vazio Não existe data certa, conta ou alguma reza O mundo quando acerta, o acaso lhe reserva E não é por desverecer, nem ser que a fila cansa Agora vou falar do meu amor humana Agora eu vou falar Eu vou falar de nada Agora eu vou cantar Eu vou falar de nada Agora eu vou cantar Eu vou cantar pra nada Nada, nada, nada Agora eu vou cantar Eu vou cantar pra nada 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 A CIDADE NO BRASIL